Olá meus amigos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Muvos and Toys. Primeiramente eu peço que não reparem minha canseira aqui, o que eu acabei de chegar do trampo agora, estou super cansado. Mas no vídeo de hoje eu quero que vocês me acompanham aqui, que faz tempo que eu estava querendo adquirir uma série de TV para a minha coleção. E uma que eu estava querendo, faz tempo, que agora chegou na oitava temporada, é o Game of Thrones. Uma série que eu curto muito, como eu disse antes, faz tempo que eu estava querendo ter na minha coleção. E hoje, pesquisando aqui na Videopérola, eu vou comparar com vocês a diferença de comprar um box, de vocês comprarem a coleção separada. Ou seja, os box separados. E vamos ver aqui então se tem a coleção inteira para comprar individualmente, né? Ou se tem algum box que vale a pena adquirir com um preço bacana. Então eu vou estar focando a câmera aqui para o meu computador. Estamos aqui com o site da Videopérola aberto, que é o lugar onde eu encontrei mais barato. Então, me acompanha aqui juntinho comigo. Bom, estou aqui com o meu navegador aberto aqui, no site da Videopérola. Eu vou digitar aqui o nome da série que eu quero. Que é o Game of Thrones. O Game of Thrones, né? Deve ser que se fala. Lembrando aqui que eu prefiro a série em Blu-ray, por causa da durabilidade. Aqui temos algumas opções aqui. Temos aqui, ó, o box da sexta temporada, a quarta temporada. Temos aqui, ó, Blu-ray. A terceira temporada em Blu-ray aqui. No valor de R$ 99,90. Aqui temos em DVD. Que no caso eu não quero em DVD. Oitava temporada também em DVD. A segunda em Blu-ray, por R$ 99,90. Ou R$ 94,91 à vista. E temos aqui também, Blu-ray, ó, a quarta temporada. E aí temos aqui esse packzinho aqui, ó. Melhor, temos aqui esse box aqui também, com pretinho. Por apenas R$ 427,40 à vista. Ou você pode parcelar em tendas e sem juros. De R$ 44,99, ó. Temos em Blu-ray, então, a quinta temporada. Depois vai entrar a DVD aqui, ó. A terceira temporada aqui, no qual eu não quero. O meu foco é Blu-ray. E temos os two books aqui também, ó. Edição limitada, aqui é muito bonitão, ó. Sensacional. Depois DVD, DVD. É Blu-ray, a oitava temporada aqui. É, e two books de novo. Vamos ver ele aqui, então. Fica aqui no dois, ó. Aqui temos os livros, que eu não quero. Two books esgotados também. Ó, DVD esgotado. E aqui temos que ficou faltando lá, o que estão esgotado em Blu-ray também, ó. Então, vamos voltar aqui, então. E vamos simular o valor, se a gente fosse comprar em Blu-ray, quanto sairia toda a temporada. Isso, se tiver todos disponíveis aqui, ó. Temos aqui, então, em DVD, DVD, a terceira. Vou aqui em comprar. Ó, 99 e 91. Eu cliquei aqui em comprar, pra gente conferir o que tem de diferença do box. Daquele boxzinho que a gente viu lá em Blu-ray. Aqui, temos algumas coisas aqui, ó. Ficha técnica, descrições. Vamos aqui em ficha técnica. Ó. Aqui tem o gênero. Vamos ver o que tem mais aqui, então. O idioma está, então. Inglês, francês, espanhol. De umas legendas em inglês, português, francês também. Aqui parece que não tem nada demais, ó. Como vocês podem ver, eu não estou falando nada de extras aqui. Só se eu detalhar aqui, ó. Mas realmente, não tem nada, ó. Só pra gente dar aqui ela simulada, ó. Temos aqui a quarta temporada, então, em Blu-ray. Na segunda. A quarta. Temos aqui a quinta. Depois o Steelbook, daqui a quarta, né. A sétima, né. Tem DVD. Mas como eu quero em Blu-ray, ó. Temos só a oitava temporada. E depois temos a terceira em Steelbook. Aqui, ó. Temos a quarta aqui. Então, vamos colocar o pacote também, ó. Vamos ter, então, umas três ou quatro temporadas disponíveis aqui, então. E se vocês conferirem o valor de cada temporada aqui, separadamente, e colocar no carrinho, vai sair mais caro do que a gente comprar o box completo. Ou então, acho melhor, então, a gente pegar o box. Deixa eu ver aqui, ó. Temos aqui, então, o box completo aqui em Blu-ray, ó. Por R$449,90. Deixa eu querer encontrar. Com o caso aqui, pelo valor, tá valendo muito a pena. Vamos entrar aqui nas descrições aqui, ó. Pra ver o que tem de legal. Olha, já de cara, dá pra ver, ó. Que os áudios dos episódios, ó. Da temporada 1, 2, 3 e 4 está em português. Como vocês podem notar, que lá naquele box não estava a opção em português. A sexta, a sétima e a oitava, é em inglês. E temos aqui em português também, ó. Aqui temos uma coisa aqui, ó. Os áudios dos episódios da primeira temporada, segunda e terceira, está em inglês também. É que é meio confuso aqui, né, meus amigos, ó. É temporada quinta, melhor, a quinta temporada em inglês, ó. E as temporadas 6, 7 e 8 em inglês e português. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, meus amigos, como vocês puderam ver em um daqueles box que eu abriu anterior, não tinha muita coisa de extras. E nesse daqui, ó, tem mais de 15 horas de extras, incluindo as duas partes, o Game of Thrones, reuniões especiais, ó, apresentações. Então, está valendo muito a pena essa edição aqui, ó. Esse box completo. Então, vou aqui em comprar. Aqui, ó, produto adicionado com sucesso. Vamos testar aqui, então, entrando no carrinho. A internet está um pouco lenta. Vamos esperar abrir aqui um pouquinho. E aqui está, então, as opções de pagamentos, ó. Lembrando que ela era R$ 600,00. Se você procurar no mercado livre em muitos sites por aí, vocês vão ver que está num preço absurdo. É isso daí, ó. Está, então, a parte da compra, no qual eu não vou mostrar para vocês, porque eu não vou mostrar meu dado e minhas contas aqui. Mas, só fazendo minha compra aqui, então, eu vou finalizar aqui. Eu não vou mostrar para vocês eu finalizando. Mas, assim, então, que chegar esse box aqui na minha casa, eu vou estar fazendo, então, o unboxing para vocês e mostrando todo o detalhe e tirando as dúvidas, então, a respeito sobre os áudios. Ficou uma informação um pouco meio confusa aqui. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Estamos aqui, então, terminando o vídeo de hoje, mostrando aqui a minha comprinha aqui no site da Videopérola. Finalmente, Game of Thrones aqui para a minha coleção, que eu não tinha ainda. Uma série maravilhosa, que eu achei com preço excelente, então, aqui no site da Videopérola. E, então, se você gostou do vídeo de hoje, aproveita para se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrito, deixe aquele like, compartilhe aí com seus amigos e também ative o sininho, para que eu possa te avisar toda vez que tiver vídeos novos, aqui no canal e também nos acompanhe também lá no nosso Instagram. Então, muito obrigado e te espero até o próximo vídeo e valeu!